Formas e tamanhos diferentes meio que criam tipos diferentes de estruturas energéticas. Essas estruturas energéticas podem determinar seu estado psicológico e emocional. Portanto, determinadas substâncias podem alterar o ambiente. É um material precioso e você tem que caminhar quilômetros e quilômetros para obter uma quantidade de resina substancial. Ele apenas faz o ambiente ficar mais vivo. Essa pergunta é de Ashley, em Memphis. Namaskaran Sadguru, por milhares de anos, o incenso foi usado em quase todas as culturas para invocar deuses, dar suporte à meditação e para propósitos medicinais e de cura. Queimar ervas e resinas faz parte e é uma parte bem importante da história da Índia, bem como da história dos nativos norte-americanos. Você pode, por favor, falar do significado de acender incensos e como o incenso deve ser usado nos tempos modernos? Ah, essa é a razão por que estou meio fumaçado aqui. E essa pergunta é da Ashley. E essa pergunta é da Ashley. E essa pergunta é da Ashley. Incenso normalmente vira cinzas. Sem as cinzas, você sabe, não há incenso. Bem, o significado disso é, existem certas substâncias que, quando queimam, uma coisa é que há uma fragrância, é claro, que é agradável às narinas. E queimar incenso é para o ambiente, não para você? Porque espaços diferentes, especialmente dentro de casa, em espaços diferentes, existem diferentes tipos de uma coisa é o cheiro, existem também diferentes tipos de estruturas energéticas que vão acontecer. A forma e o tamanho do espaço fará isso. Essa é a razão pela qual se dá tanta atenção à forma e ao tamanho do espaço. Na cultura indiana, presta-se muita atenção à forma e ao tamanho do espaço onde se vive. Porque a forma e o tamanho desse espaço, de uma certa maneira, se ele não é bem ventilado, quando eu digo bem ventilado, de ambos os lados com duas paredes abertas, se isso acontece, então parece quase como estar ao ar livre. Isso é diferente. A maioria das casas não são feitas desse jeito, porque existem vizinhos, você não pode abrir muitas janelas, muitas aberturas não funcionam e tem o tempo, tem muitas coisas, certo? E tem um ar-condicionado, pior. Então, formas e tamanhos diferentes meio que criam diferentes tipos de estruturas energéticas. Essas estruturas energéticas podem, se se tornarem muito fortes, podem determinar o seu estado psicológico e emocional, que pode tanto ser favorável ou se tornar um obstáculo para quem você quer ser. Portanto, determinadas substâncias, como o sândalo na Índia, tem uma coisa chamada sambrani, que é uma coisa muito poderosa, que é usada até mesmo quando as pessoas estão doentes. A primeira coisa que eles fazem é isso, e hoje se descobriu que também mata certos tipos de bactérias no ar e também nas superfícies. Então, especialmente, se tem uma pessoa doente na casa, sambrani por todo lado. Se querem fazer um evento auspicioso, sambrani por todo lugar. É um certo tipo de resina que escorre de uma árvore. Bem, na busca ao sambrani, você verá que na floresta existem árvores enormes. As pessoas teriam cavado nas árvores, porque as árvores parecem sólidas por fora, mas por dentro tem uma cavidade. Nessa cavidade escorre a resina. Nós não sabemos, pelo menos eu não sei, por que razão natural essa resina sai. Mas as pessoas vão e a recolhem. É um material precioso e você tem que andar quilômetros e quilômetros para conseguir uma quantidade substancial de resina. Porque essas árvores têm que estar maduras. Isso significa que elas devem ter pelo menos entre 30 a 50 anos. Do contrário, você não consegue. Isso tem um impacto poderoso no ambiente. Não é necessariamente uma fragrância. É um tipo de coisa diferente que purifica o ar, faz com que o ambiente fique mais vivo. Fundamentalmente, ele... Quaisquer que sejam as estruturas que existam, ele faz dentro de casa se parecer com o ar livre. Se você queima uma pequena... Você não deve colocar muito, senão você vai espirrar até seu cérebro sair pelo nariz. Apenas um pouco de sambrane na casa vai fazer com que, embora você esteja dentro de casa, a sensação é de estar ao ar livre, porque é um espaço não estruturado. Especialmente se acontece uma morte na família. Queima-se sambrane durante 11 ou 12 dias para purificar o ar completamente. Esses são aspectos mais sutis, mas eu estou um pouco apreensivo de falar disso nos Estados Unidos, porque já existe muito dessa coisa New Age. Você sabe? Porque na primeira vez que vim a Nashville, alguém em Nashville me disse, Sadguru, está tendo uma feira espiritual. Eu disse, o quê? Uma feira espiritual? Mesmo na Índia, isso acontece somente uma vez a cada 12 anos? Não, aqui temos uma todo ano. Eu disse, eu quero ver. E eles disseram, ok, vamos lá. E então, de tarde, eles vieram me pegar e disseram, Sadguru, conseguimos uma vaga para você falar na feira espiritual. Eu disse, ótimo. Pela primeira vez eu estou nos Estados Unidos, eu pensei, feira espiritual? E fui lá. Havia uma tenda enorme, e quando entramos, estava tocando música country, nas alturas. Obviamente, era um grupo que não encontraria nenhum outro lugar para tocar. Talvez de noite, grupos mais conhecidos viessem. De tarde, o palco ficava vazio, qualquer um podia usar o microfone. Então, eles estavam lá martelando. Eu disse, ok, uma feira espiritual. Mas tudo bem, música é apenas uma coisa cultural. Deixem-me me concentrar na feira espiritual. Eu entrei. Alguém estava vendendo um sabonete espiritual. Eu disse, uau. Outra pessoa estava vendendo uma pedra espiritual, um seixo de algum lugar, que era espiritual. E dessa maneira, raízes, ervas, isso e aquilo, eu não sei se tinha escova de dente. Aí eu pensei, ah, é igual a um shendi indiano. Você sabe, nos vilarejos indianos, há um shendi. Uma feira aos domingos, ou às quartas, ou às segundas, dessa forma. Tem todo tipo de coisas exóticas sendo vendidas. Há uma raiz, apenas esse tanto. Ela é torta assim, não pode ser reta. Você sabe, deve ser. Eu não consigo fazer isso com o meu dedo. Então, se você pegar ela, essa é uma raiz que pode fazer você ficar invisível. você deve amassá-la junto com o osso da mandíbula esquerda de uma baleia fêmea. E, a baleia deve estar viva. Isso significa que você tem que nadar até dentro dela, cortar um pedaço do osso e sair, e junto, se você amassá-la junto, junto com alguma outra coisa, e tem um mantra, você faz isso, e essa pasta, se você colocá-la no céu da boca, você vai ficar invisível. Na verdade, se você entrar dentro da boca de uma baleia, você vai ficar invisível. Continuando. Aí eu vi, ah, é igual a um shendi indiano. Lá, eles também vendem todo tipo de incensos exóticos. Incenso tem um certo impacto, mas não exagere. Não ache que ele vai determinar a sua natureza espiritual. Ele pode mudar o ambiente um pouco. Não deve ser superestimado. Ele tem um certo impacto. Pode-se usá-lo de maneira sensata, mas, nos dias de hoje, ele é feito com produtos químicos. É melhor não usar essas coisas. É muito, muito importante. Antes, você tem produtos químicos o suficiente na rua, na indústria, no andar da empresa em que você pode estar trabalhando por toda parte. Existem muitos produtos químicos flutuando por aí. Pelo menos dentro da sua casa. Não acende incenso com produtos químicos, porque eu acho que isso é quase 70% ou 80% do que está disponível no mercado. É feito com produtos químicos. Você tem que checar isso antes de acendê-lo. É muito, muito importante, porque dentro de ambientes fechados, se você queimar produtos químicos, bem, o impacto negativo disso é muito, muito grande. Então, o incenso deve ser feito de resina natural e certos óleos, óleos essenciais e coisas que podem fazer a diferença. Uma pequena diferença. Se você precisa desse tipo de diferença, isso ajuda com certeza.